Oi meus amores, olha que delícia essa torta de doce de leite, gente, é muito boa mesmo. Eu vou cortar aqui um pedaço, ela tem aquela massinha, assim, embaixo, que fica assim com aquela crocância maravilhosa. Olha só que delícia. Vamos lá? Olha que delícia que isso fica. Gente, olha que maravilha que fica. E eu vou provar e vamos correndo lá buscar. Olha só que delícia, olha. Macia. Nossa. Divino, maravilhoso. Vamos preparar uma torta incrível. Você gosta de uma torta de doce de leite? Gente, mas é diferente essa, hein? Assiste o vídeo até o final pra você ver como essa torta é bem diferente mesmo. E ela é muito saborosa também, tá? Vou deixar tudo aqui embaixo na descrição a quantidade certinha e as minhas xícaras de chá são de 200 ml. Então eu vou colocar aqui essas bolachinhas aqui de amido de milho num processador. Pode ser num... No liquidificador pode, você coloca um pouco, faz em duas vezes, vai chacoalhando que dá certo também. Ou você coloca no saquinho e bate assim com o martelinho daqueles de carne ou com aquele rolo de massa que também dá certo, tá? Então vamos processar essa bolacha, deixar lá bem assim, não muita farinha, levemente pedacinho, mas bem pequeno. Olha, agora você vai colocar a canela em pó, que dá assim um saborzinho. Se você não gosta, pode retirar, mas ela dá um sabor bem bacana. E vou colocar a manteiga, pode ser margarina, mas veja bem, se você trabalha assim na culinária com margarina, sempre você verifica a quantidade de lipídio, que é a gordura, tá? Tem que ter pelo menos de 75% a 80% de lipídio pra dar aquela receita bem bacana mesmo. E agora vamos misturar tudo. Olha, pessoal, tudo misturadinho, né? Agora eu vou colocar na forma de fundo removível. É porque eu quero desenformar, mas caso você não tenha, você pode fazer onde você tiver, tá? Então não precisa untar nada, porque essa massa já é bem amanteigada. Então nós vamos colocar aqui dentro, ó. Você já vira tudo aqui dentro. E essa minha forma, ela tem 25 por 7 de altura. Mas aí você pode usar na menor, maior, certo? Não tem problema. Então agora você vai espalhar, é só fundo. Olha, espalha tudo assim por igual, que isso é muito importante. E vamos ajustar, olha. Apertar. Você pode pegar assim um copinho, o que você quiser, ó. O importante é você deixá-la bem apertadinha. Pessoal, olha como ela ficou, tá? Nas beiradinhas assim, você vai com o dedo, deixa ela bem amassadinha, tá? E o ponto dessa farofinha, até eu esqueci de mostrar pra vocês, é quando você pega na mão, você faz isso e forma um bolinho. Caso precisa de mais um pouco de manteiga, você é só pegar, tá bom? Então deixa aqui reservado. Eu vou colocar essa assadeira embaixo, porque é fundo removível. Às vezes pode ser que caia um pouquinho da manteiga assim no forno. É só pra não sujar o forno, tá? Foi só isso. Então agora é liquidificador, ó. Vamos colocar os ovos. E vou colocar já o creme de leite também. E vou começar a bater, tá? Vou bater mais ou menos uns 30 segundos. E depois eu vou colocando, vou colocar também o doce de leite, olha. O doce de leite, né? E a ricota. Agora vamos colocar o doce de leite, ó. Esse daqui é aquele escomprado mesmo, que a gente compra. Sempre tem umas marcas boas, né? De doce de leite, que facilita a gente bastante. Vou colocar também uma parte dessa ricota. Você pega no mercado aquela que te vê mais macia. Caso você não encontra, vai aí uma dica. E eu já fiz e fica gostoso. Você vai colocar... Você vai comprar aquele queijo light. O mais macio também que tiver, tá? Você pega o queijo light que dá super certinho também. Eu já fiz. Então agora vamos bater. Assim mais ou menos por um minuto e meio, tá? Olha, agora nós vamos colocar aqui, olha. Que delícia que isso fica. Vamos colocar tudo aqui dentro. Vamos dar uma boa raspadinha aqui com uma colher de silicone, né? Vou levar no forno agora. 180 graus. Mais ou menos assim uns 35 minutos. 40 minutos, 40 minutos. Você vai perceber que ela tá pronta. Você vai mexer. Olha só. Eu tô mexendo. Ela balança por inteiro. Aqui, olha. Tá vendo? Olha só o efeito. Ela balança por inteiro. A hora que eu chegar no forno, depois de uns 30 minutos e fizer isso. Aqui vai tá firme. Aqui no meio, levemente assim balançando. Esse é o ponto, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, olha. Tá vendo, ó. No meio ela tá levemente molinha, ó. Ó. Já tá prontinha. Então até ameaçou dar uma douradinha. Agora nós vamos ter que deixar ela esfriar. E levar ela pra geladeira, tá bom? Então deixa aí. Pessoal, olha. Ela ficou mais ou menos umas duas horas na geladeira, tá? Depois que esfriou, tá? Olha. Agora vamos colocar aqui. E vamos fazer a nossa cobertura. Aqui eu já coloquei, olha. O creme de leite, né? Tá aqui. Agora eu vou colocar o doce de leite. Agora a gente tem que misturar isso muito bem mesmo, ó. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.